A melancia é um produto importante no agronegócio brasileiro, sendo a terceira fruta mais cultivada no país. A produção global de melancia está em ascensão, com o Brasil ocupando o quarto lugar como produtor mundial, contribuindo com cerca de 2% desse total. A fruta popular no Brasil e no mundo agora também está sendo cultivada em Coronel Domingos Soares. O Douglas, que sempre apostou em culturas tradicionais, decidiu apostar na atividade. O plantio das sementes foi realizado em dezembro do ano passado. O motivo foi para a gente mostrar para o município aqui que produz melancia aqui, por mais que é um clima um pouco mais frio, como eu vim de Pato Branco, lá é um lugar mais quente, dá diferença imensa em temperatura, mas vamos fazer um experimento para ver que aqui também produz. A fruta ainda está em estágio de desenvolvimento e já gera expectativa para o produtor. A estimativa está sendo, como é o primeiro ano, por causa da terra, era uma terra nova, de 20 a 30 toneladas por hectare. Foi plantado meio hectare entre melancia e melão. Com base nessa projeção, a expectativa é que a renda da família também cresça. A ideia é essa, fazer a venda para ajudar na renda e o ano que vem fazer novo o cultivo, que daí é um experimento e para o próximo ano será melhor. Assim como o Douglas, outros produtores de Coronel Domingos Soares estão sendo incentivados a cultivar melancia. Essa é uma iniciativa do Departamento Municipal de Agricultura em parceria com o IDR. Esse ano a gente largou então um experimento para que esses produtores tenham como referência esses novos produtores de melancia e aí tendo uma experiência, uma vivência nesse cultivo, a rentabilidade, produtividade, para que o próximo ano a gente consiga mais aderência, novos produtores, para que eles venham implantar então esse novo cultivo. A gente trabalha com outras culturas, produção orgânica e esse ano iniciou com essa atividade da melancia para diversificar mais a produção, ter mais um produto que a gente possa oferecer para merenda e incentivar outros produtores a iniciar essa atividade. E a gente, como o Rodrigo já comentou, que é um experimento, para a gente ir já ganhando conhecimento e aprender com a cultura. O diretor de agricultura, Rodrigo Miller Gueno, destaca que o projeto visa demonstrar o potencial produtivo da região, aproveitando as condições climáticas de altitude e solo para oferecer uma nova fonte de renda aos agricultores. A gente já vê aí grandes frutos desse trabalho, desse projeto. Então, questão do solo, questão da altitude, então ele está dando muito certo. Rodrigo detalha o processo de adesão dos produtores ao projeto. Eles podem estar fazendo contato com o departamento de agricultura, temos os técnicos do IDR, eles passam por cursos, estão sempre se atualizando, então a gente está com uma equipe técnica bem capacitada, que pode estar atendendo esses produtores. Então, vamos lá.